Música 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 Eu não deixo, tá sendo uma sombra Aplorando e a luteada Você na minha vida é o primeiro lugar Eu quero você, vou te lembrar Eu quero você, sua tia amor Eu quero você, pode lembrar Eu quero você, pode lembrar Eu quero fazer o ti-ti-ti Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Eu quero fazer a moça do nosso Eu quero fazer o nosso Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Eu quero fazer a moça do nosso Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Eu quero fazer a moça do nosso Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Eu quero fazer o nosso Eu quero fazer a moça do nosso A moça do nosso Que é o seu A CIDADE NO BRASIL